Jesus Fora o trono de justiça E eternamente haverá o rei Ele voltará Para governar As nações em amor Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Que ruja o leão O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odei Odei O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odei Iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odei 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 Parque os cavalos, ouço o leão rugir, eu vejo o povo nas tochas, cachorro para a guerra. E ele vira, oh, 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 e ele vira, oh, oh, e ele vira, oh, 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 o leão da tribo de Judá. E ele vira, oh, 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 e ele vira, oh, oh, e ele vira, oh, 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 o leão da tribo de Judá, que russa o leão, e que a terra se desça, diante da majestade de Judá. E ele vira, oh, oh, 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 o leão da tribo de Judá. E ele vira, oh, 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 e ele vira, oh, oh, e ele vira, oh, oh, o leão da tribo de Judá. E ele vira, oh, 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 e ele vira, oh, oh, o leão da tribo de Judá. Você pode levantar as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus o mais alto que você puder. Comece a aclamar por nossa nação essa noite. Comece a interceder por nossa nação essa noite. Comece a orar ao Senhor. Peça ao Senhor, come a ele. Ele virá, ele virá. Ele virá. Ele virá, ele virá. Pede ao Senhor essa noite que guarde, que guarde essa nação, que guarde a nossa nação essa noite. Que toda a poderestade maligna caia por terra agora. Que tudo que não provém de Ti, Senhor, nós declaramos, caia por terra essa noite. O Senhor virá, 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 o Senhor virá arrebatar a Tua igreja. O Senhor virá arrebatar a Tua igreja. Nós cremos isso para nós. Amém. E ele virá, o Senhor virá, o Senhor virá, o Senhor virá, o Senhor virá. E ele virá, o Senhor virá, o Senhor virá. E ele virá, o Senhor 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 virá, o sal da igreja com a fata do Senhor sal da igreja com a fata do Senhor irmão, amém? vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 14 28 o Senhor está presente na casa respondendo-lhe Pedro Senhor, se és tu manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas e disse vem descendo do barco Pedro caminhão sobre as águas e foi ao encontro de Jesus mas sentindo o vento ficou com medo e começou a afundar gritou Senhor, salva-me Jesus, estendendo a mão profundamente o segurou e disse homem de pequena fé por que duvidaste essa palavra vem no meu coração porque muitas vezes, Romário a gente pensa que Jesus está longe pra Pedro Jesus estava longe ele gritou mas ele estendeu a mão Jesus segurou ele eu não sei como você entrou aqui qual o seu medo eu não sei mas Jesus está nessa noite aqui com a mão estendida